Em Cisjordânia, 13 palestinianos foram feridos após a operação das forças israelitas a campo de refugiados na Cisjordânia, na procura suspeita pela morte de soldado israelita. Sudão Sul, milhares de pessoas fugiram para a zona controlada pela oposição no Estado de Unity para escaparem a lutas que romperam por toda a região. Em Itália, o novo primeiro-ministro designado vai convocar novas eleições para início de 2019, depois dos líderes populistas não conseguirem formar um governo estável. Na Colômbia, vai ter lugar segunda volta das presidenciais entre os candidatos a conservador e o de extrema-esquerda, depois de, no domingo, nenhum ter conseguido 50% dos votos. Em França, o migrante subiu o edifício de Quatrandaz em Paris para salvar uma criança suspensa de uma varanda. Em recompensa, o presidente Macron deu-lhe a cidadania francesa. Legenda Adriana Zanotto